Música Já pensou a mãe chupando chupeta? Já pensou a mãe chupando chupeta? Como a voz de boxe e chupeta? Como a voz de peca e chupeta? Toda hora tem que se libertar Quando eu lembro que eu não joguei a minha namorada Vai, vai, na vida Valeu, obrigada Mas se na boca não ia lá seu lugar Agora eu quero cantar Sendo uma canta de nuvem chupando chupada Já pensou a mãe chupando chupeta? Já pensou a mãe chupando chupeta? Aquela que eu joguei e peguei Vai querer Vai querer A palestra é de tocar a propena A palestra é de tocar a propena E ficar com medo de crescer Todo mundo tem seu tempo de amar Mas depois que o tempo passa Tem que se jogar no mar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas eu prefiro respirar Agora eu quero cantar Na ilha de gozar o sol, e tarde volta pro ar Vai, 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 na minha Vai, 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 na minha Vai, 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 na minha Sendo uma tampa de borracha pra me atrapalhar